Não, não Oh Mila, mil e uma noites de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado, em mar grande alto astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou Lembrança de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Oh Mila, mil e uma noites de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado, em mar grande alto astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu cais Vem! No coração ficou Lembrança de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Oh Mila, mil e uma noites de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado, em mar grande alto astral Pra em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Vem! Oh Mila, mil e uma noites de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado, em mar grande alto astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol O que é 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 Legenda Adriana Zanotto